Música Salve, sal rapaziada, toma aí pra iniciar mais um vídeo, mano Parada de skin, a gente vai logo se inscrever no canal, fortalece nós Demorou aí, vamos de Panameira, mano Bora ver como fica no carro, sem mais delongas Segue o beat, mano Música Música Falece de Panameira, fodeado pra caralho, fiz um show no sul Quebrado um estoque de Dundum, de Nike disfarçado, incomum Pesado com as roupa de americano, tô sem simpatia com esses pé de mano Esse grupo deixou minha calça arrastando, vivendo a vida louca sem terror nenhum Fisa vai, eu pego a stride, alright, joga como tem Deus é mais, pra minha vida, essas gris me deixam tão bem ACW, vários placos, de fato, soma do rei Nome rico, descolado, todas essas gris só não tem Eu tocando a Dundum, cai, cara, mano Dex, já coloque na quebrada, mano Pego o topo é da revoada, mano Hoje é ventinha que eu perdi, brother Uau Uau Olha como fez, tem uma dana que sente na minha carteira Oh, não B*** é normal 5 chaves de lacanjo azul Como que o cheiroz está no 2x2 7x2, 3x3, Red Bull Viva a vida louca, street honey Se ela quer dar, então eu tenho moral Pede pra tirar, só toca para pau Tá apaixonada no bandido, mal Um parque no meu copo já me deu um grau Samo oral Colores de panameira, bom Trajado pra caralho, fiz um show no fim Vem black com estoque de Dundum Ginex disfarçado, incomum Colores de panameira, bom Trajado pra caralho, fiz um show no fim Trajado pra caralho, fiz um show no fim Pelo disfarçado, fiz um show Fisa vai, pega o stride All right, joga por dentro Deus é mais, pra minha vida Essa vida me deixou também Fisa vai, pega o stride All right, joga por dentro Deus é mais, pra minha vida Essa vida me deixou também Aí, valeu? Demorou? Curtiu? Se inscreve no canal, mano Fortalece não, é daquele jeitão Domingueira, Falguinha Graças a Deus Até o próximo vídeo E boa, papai!